Trazer informações nesse começo do Jornal do Piauí a respeito da morte de um empresário que frequentou, no dia da sua morte, um local chamado Balde Azul e agora uma investigação já conseguiu identificar pelo menos seis pessoas envolvidas possivelmente nessa morte. Hoje mais uma prisão. Uma garota de programa foi presa pela polícia para a investigação e eu vou trazer os detalhes na tela do Jornal do Piauí, ao vivo, com Tiago Mello. Tiago, bom dia pra você. Olá, Joelson, muito bom dia a você e a todos. A nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada de Cauana Maria, uma jovem de 19 anos à sede do DHPP. Ela chegou acompanhada do advogado, agora por volta de 10 horas da manhã e contra ela foi cumprido um mandado de prisão temporária. Cauana figura entre os oito investigados acusados de participação ou suspeitos de participação na morte do empresário Antônio Francisco, que foi encontrado morto com diversas perfurações na região do tórax e em outras partes do corpo no último dia 1º de abril, em um povoado da zona rural leste de Teresina. Cauana, segundo a investigação, foi uma das garotas de programa que estiveram com ele dentro desse prostíbulo, mantendo relações na noite em que o empresário terminou desaparecendo e depois foi encontrado morto. De acordo com o advogado, ele confirma que ela recebeu valores naquela noite, mas nega que a cliente tenha participação no assassinato. A gente ouviu o advogado, vamos acompanhar. Ela alega que isso é inocente. Apenas ela havia ficado com a vítima num dia anterior, que frequentou o ambiente lá, como qualquer outro homem que busca diversão noturna, e nessa busca de diversão noturna ela havia ficado com ele, como também uma outra havia ficado com ele. Ela não esteve com ele naquele dia, no quarto? Esteve sim, esteve com ele sim. Ela viu ele desacordado? Não, não, ela inclusive participou das diversões sexuais com ele sim. Naquela noite? Ela fez o programa com ele, ela trabalhou e logo depois ela foi para casa. Ela reconhece que recebeu valores em caráter de transferência? Ela, a proprietária lá do ambiente, as garotas trabalhavam e depois era que ela recebia quando eram fechadas as contas. E nesse dia não havia sido fechada a conta, como a vítima permaneceu ainda lá no local, ela saiu e logo depois ela recebeu sim os valores recebidos pelo serviço. Então ela não participou desse assassinato? Hipótese alguma. Pelo que ela me relatou, ela não participou, tá? Ela esteve com ele sim, ela fez o programa com ele sim, mas saiu de lá e deixou ele lá no local ainda se divertindo com outros garotos. Joelson, eu consultei agora há pouco uma fonte que nos revelou que o valor transferido para a Cauane foi de 5 mil reais. Esse foi o valor que saiu do montante, que foi desviado da conta do empresário, o que a polícia conseguiu levantar até agora e que da conta dele foram retirados 90 mil reais. De acordo ainda com o inquérito, o empresário foi dopado depois de iniciar esse processo aí de manter relações sexuais com duas garotas de programa lá dentro de um dos quartos do prostíbulo. Depois ele foi retirado de lá, colocado no carro com a ajuda de homens e levado até o local onde terminou sendo assassinado com várias perfurações. Esse cachê de 5 mil reais, eu consultei uma fonte também, um dos investigadores, ele diz que se de fato ela recebeu como pagamento pelos serviços que prestou naquela noite, o cachê dela está na prateleira das garotas de programa mais bem pagas do Brasil. A Cauane é a quinta pessoa presa por envolvimento nessa trama. Antes foram presas Calina e Maria, que são as duas sócias do prostíbulo. A polícia também na última sexta-feira prendeu um homem que se apresenta como pai de santo e uma faxineira do prostíbulo. O pai de santo também teria recebido 5 mil reais. A faxineira foi a que menos ganhou, teria recebido apenas o valor que seria correspondente à diária na faixa aí de 400 reais. A polícia ainda procura outros três que teriam participado, seria outra garota de programa e mais dois homens que se relacionariam com elas. Joelson. Tiago, então vamos ajudar o telespectador a entender quantas pessoas estão sob investigação nesse momento, quantas pessoas são apontadas como possíveis participantes, entre aquelas que estão presas e aquelas que são procuradas, Tiago? São oito ao todo, Joelson. Foram presas as duas sócias do prostíbulo, Calina e Maria, foi preso também um suposto pai de santo, a faxineira, e hoje essa garota de programa, cinco ao todo presos. Estão sendo procurados mais uma garota de programa e dois homens que se relacionariam com prostitutas que trabalham lá nesse local.